É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá a todos os anjos que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao canal Três Arcanjos. Aqui é onde a luz se encontra e estamos felizes. Você, querido Ser da Luz, amigo de São Miguel, que esteja conosco nessa jornada. Se você está aqui agora é porque sua alma também busca a ascensão espiritual. Então, junte-se a nós e nessa conexão de almas vamos evoluir e nos aproximar de Deus. Hoje vamos orar e manifestar o poder de São Rafael, que é um dos sete arcanjos da tradição cristã. E é amplamente conhecido como o Anjo da Cura. É comum, entre os cristãos, pedir a intercessão de São Rafael em momentos de doença, pedindo que ele traga cura, alívio, clareza, discernimento, paz interior. E também vamos orar a São Miguel Arcanjo, o Anjo da proteção, da batalha contra as energias negativas, contra as trevas, aquele que expulsa o mal, combate as ciladas do inimigo, para que ele venha com sua espada em nossa defesa. Coloque-se agora numa posição orante, abra o seu coração e se conecte com essa força divina. São Rafael Arcanjo, tu que és chamado de medicina de Deus e anjo da providência, intercede por nós, intercede por mim, junto a Deus, para que ele nos conceda a saúde do corpo e da alma. Conforta a mim, conforta os meus familiares, nas doenças e nas dores, e nos concede a graça de viver sempre na presença do Senhor. Amém. Ó Deus, meu Pai amoroso, eu clamo a Ti nesse momento, por favor, traga-me saúde, livra-me da dor e do sofrimento. Sinto-me fraco, sinto-me fraca, cansado, cansada. Minha saúde não está bem, mas eu confio em Ti, Senhor, e creio que Tu podes me curar também. Dá-me forças para enfrentar as dificuldades que virão, dá-me coragem para lutar e a fé para continuar. Peço a Tua infinita misericórdia e a Tua graça sem igual. Que a Sua cura, Senhor, me alcance e que eu possa ser saudável e integral. Ajuda-me a cuidar do meu corpo com sabedoria e prudência, e que eu possa sempre lembrar de Tua bondade, de Tua excelência, e que a minha saúde seja um testemunho do Teu amor e do Teu poder. Que eu possa Te louvar sempre, por tudo o que fazes por mim e por quem crer. Amém. Salmo 133 Para alcançar a cura da doença Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão. E como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Salmo 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, proclamarei a Ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é a mais alta que eu. Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Senhor, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei e os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao Teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. Querido Deus, venho a Ti com um coração humilde e uma alma aflita, clamando por saúde. Sabemos que Tu és um médico dos médicos e que tens o poder de curar qualquer doença. Às vezes eu me sinto uma pessoa fraca e cansada e sei que não posso enfrentar tudo isso sozinha. Preciso da Tua ajuda, da Tua força e do Teu amor para me sustentar nesse momento tão difícil. Eu sei que o Senhor está sempre comigo, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Por isso eu Te peço, Senhor, me dê forças para lutar contra qualquer doença que possa estar me afetando e me ajude a superar essa aprovação. Peço também que abençoe todos os médicos e enfermeiros que estão cuidando de mim para que possam ter a sabedoria e a paciência necessária para me ajudar nessa cura. Ajuda-me a manter a minha fé em Ti, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Eu confio em Ti e sei que Tu nunca me abandonará. Por isso coloco minha vida em Tuas mãos, confiando que Tu farás o que é melhor para mim. Obrigado por ouvir a minha prece. Querido Deus, eu sei que o Senhor é o Deus da cura e da misericórdia e peço que coloque Suas mãos de cura sobre mim. Amém. Peço também a Ti, querido Arcanjo São Miguel, para que me proteja, amado São Miguel Arcanjo. Guarda-nos de todo mal. Seja nossa proteção contra as maldades armadilhas armadilhas do demônio. Que Deus o repreenda. Eu te oro humildemente. Tu, ó príncipe das hostes celestiais, pelo poder de Deus, liga as forças da morte e do inferno, as sementes de Satanás, a falsa hierarquia do anticristo, e todos os espíritos malignos que viajam pelo mundo para a destruição das almas. por favor, devolva-os ao lugar do fogo sagrado para seu julgamento final. Poderoso anjo, jogue fora as trevas e suas trevas, os pecadores e suas más palavras e obras, causa, efeito, registro e memória no lago do fogo sagrado, preparado para o mal e seus anjos. ao glorioso príncipe São Miguel, chefe e comandante das hostes celestiais, guardião das almas, conquistador dos espíritos rebeldes, servo da casa do divino rei e nosso admirável condutor, tu que resplandeces com excelência e virtude sobre a humanidade, livrai-nos de todo mal, do mal lançado sobre mim, do mal desejado, do pensamento negativo, das pessoas negativas, liberta-me por sua graciosa proteção, me ajuda a servir a Deus cada vez mais e mais fielmente. Rogai por nós, ó São Miguel, glorioso, ó São Rafael, anjo da cura, queridos príncipes da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e um desejo misericordioso para a salvação de todos os homens, nomeou o glorioso São Miguel Arcanjo como príncipe da sua Igreja e a São Rafael e a São Rafael Arcanjo como o anjo da cura, o anjo medicina de Deus, torna-nos dignos, nós te pedimos, para sermos libertados de todos os nossos inimigos, para que nenhum deles nos assedie na hora da morte, mas para que sejamos conduzidos por ele a tua presença. dá-nos também saúde do corpo, da mente e do espírito, liberta-nos das ciladas do inimigo, limpa o nosso coração, que a nossa alma se purifique cada dia mais e mais. Isso te pedimos, São Miguel Arcanjo e São Rafael, pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ora agora, invocando todos os anjos e arcanjos, pedindo a proteção de todos os seres da luz, que me defendam nesse momento, de toda a maldade, de tudo aquilo que me assombra e também oro pela minha saúde e pela saúde de todos aqueles que eu penso agora. Coloca no seu coração a sua intenção mais profunda, coloca no seu coração as pessoas que você ama, coloca no seu coração o seu pedido. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, alegria de todos os anjos, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, rogai por nós. Santos Serafins, anjos do amor, rogai por nós. Santos Querubins, anjos do verbo, rogai por nós. Santos Tronos, anjos da vida, rogai por nós. Santos Anjos da Adoração, rogai por nós. Santas Dominações, rogai por nós. Santas Virtudes, rogai por nós. Santas Potestades, rogai por nós. Santos Principados, rogai por nós. Santos Arcanjos, rogai por nós. Santos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vencedor de Lúcifer, rogai por nós. Anjo da Fé e da Humildade, rogai por nós. Anjo da Unção dos Enfermos, rogai por nós. Anjo dos Morimbundos, rogai por nós. Príncipe dos Exércitos Celestes, rogai por nós. Companheiro das Almas do Purgatório, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, anjo da Encarnação, rogai por nós. Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós. Anjo da Esperança e da Paz, rogai por nós. Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Guarda do Santo Batismo, rogai por nós. Patrono dos Sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Anjo do Divino Amor, rogai por nós. Dominador do Espírito, rogai por nós. Anjo da Cura e do Alívio da Dor, rogai por nós. Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós. Patrono dos Médicos, Viajantes e Peregrinos, rogai por nós. Todos os Santos Arcanjos, rogai por nós. Anjos do Serviço perante o Trono de Deus, rogai por nós. Anjos do Serviço prestado à Humanidade, rogai por nós. Santos Anjos da Guarda, rogai por nós. Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós. Luz em nossas trevas, rogai por nós. Amparo em todos os perigos, rogai por nós. Admoestadores de nossas consciências, rogai por nós. Intercessores perante o Trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o Inimigo, rogai por nós. Nossos guias seguros, rogai por nós. Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós. Nossos prudentes conselheiros, rogai por nós. Nossos modelos de obediência, rogai por nós. Consolação no abandono, rogai por nós. Espelho da humanidade e pureza, rogai por nós. Anjos das nossas famílias, rogai por nós. Anjos dos nossos sacerdotes e cura das almas, rogai por nós. Anjos das nossas crianças, rogai por nós. Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos e anjos, rogai por nós. Oremos. Concedendo, Senhor, o auxílio dos vossos anjos e exércitos celestes, nesta noite, em especial São Miguel e São Rafael, a fim de que por eles sejamos preservados dos ataques de Satanás e pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, libertos de todos os perigos, possamos ser vivos em paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.